Fala galera, aqui é o Mark2, vou lançar o meu primeiro gameplay né, meu primeiro vídeo de Sekiro né, tentar ser o mais breve possível aqui até o primeiro boss, sub-boss né, vamos ver se me do bem, vou pular as cenas todas aqui logo, para poder ficar fácil para jogar e ser rápido né, objetivo, objetivo aqui, vamos começar, estou pulando os vídeos aqui, a Ema já é uma carta, carta ornamental, uma carta na hora no poço, Lobo Kuro destina-se o guardador da torre e da lua, escarpe do poço, encontre-se na torre iluminada pelo luar, então o Lord Kuro está lá na torre, vamos lá resgatar ele, tutorial né, de como é que sobe nas coisas, como é que pula, pá, reservatório de Astina, basicamente aqui nós vamos aprender né, os movimentos do jogo, está aparecendo R1 aí, pode ver a diferença, é quadrado o padrão do jogo né, que R1 bate, eu prefiro bater com quadrado, eu acho mais preciso, aí eu converti o botão, olha lá, amarelo está na tensão, vermelho está vindo né, a fortividade nesse momento aqui, é o que predomina, não tem espada, a conversa dos NPCs, tem muitas dicas de como proceder no jogo, quando você vê esse símbolo aí, é o símbolo de desbibilhotar, normalmente ao bibilhotar, ele dá dicas de situações que você possa fazer, ou o caminho que você possa seguir, ao você jogar, tenha atenção nessas bibilhotagens, ó, trancada, quem joga para a primeira vez, vai ver que é por aqui que vai, como ele falou, tem um buraco ali, agora, tá, basicamente é tutorial, isso daqui é tutorial, o jogo mesmo vai começar daqui a pouco, antes de mais nada, curte o vídeo aí por favor, se inscreve no canal, dá essa moral aí, tá, vou ficar muito grato, meu primeiro vídeo no YouTube sendo postado agora, vou pular essa cena aqui, basicamente ele reconhece o lobo né, fala com ele, e devolve a espada para ele né, fala com ele de novo, ele vai ver que está ferido, e vai te dar uma, algum meio sinal né, a cabeça quando ativa, vou pular aqui né, caso você queira saber o que falou, só ver com calma aí no jogo de vocês, aqui em cima tem um item né, se não me engano é pastilha, isso é uma pastilha aqui, essa pastilha é importantíssimo, porque às vezes seu sangue está pela metade, ele vai regenerando com o tempo, então você vai até você chegar algum inimigo né, seu sangue está mais regenerado, eu vou pular aqui, porque essa área agora, é uma área que tem bastante inimigos, e vai ter tipo um tipo um subchefe ali, ele não é tão difícil não, mas se der mole você morre, mas é bom para começar com a barra de sangue já, está cheia e mais um, cabaça, aqui é a parte do equipamento né, está explicando, aqui é o item rápido, vou botar a cabaça, vou colocar a pastilha, tá, pode botar mais itens aqui, o inventário, é o que você tem, do regresso, vamos conversar, eu morri, mas não está, não encheu a barra de sangue não, achei que abrir a porta, para ver, pelo menos funcionava isso ai no, ah funcionou, o sangue encheu, aqui ele faz só a postura de golpes mortais né, postura de golpes mortais, basicamente tem duas formas da golpe mortal, tem no combate corpo a corpo e tem na furtividade, exemplo, furtividade ó, gol vermelho, golpe mortal, e agora no combate, ao defender quebrei a defesa dele, a postura né, chama de postura, repelir né, tipo um parry né, no momento certo você quebra, aqui não é mirar não, você mira a mira, agora um subchefe agora, para estar bonito, uma bola já foi, ganhou uma pastilha, para cá, aqui tem um item, punhado de cinza, isso é legal para jogar na cara dos bandidos, eles ficam meio cegos, você mete uma porrada neles, aqui tem essas manchas na, que indica que dá para subir e agarrar, ó, bisbilhotar, eles falam só uma passagem que, o Lord Kurov comentou que tem como escapar né, o Lord Genshiro mandou ficar de olho lá, e é lá que nós vamos escapar, na beira, apertou o botão de ação né, no caso aqui é R1, soltou, mais um item, mais uma pastilha, é interessante, descendo, já vamos chamar já o herdeiro divino, capítulo de junco, nessa hora eles ficam felizes, eles vão embora né, até o momento eles acreditam que vão escapar, mas, o que vai acontecer agora, olha lá quem está esperando a gente, ó, ninguém me tira, essa luta aqui basicamente tem que morrer né, você pode só prolongar mais a luta, se tu for muito hábito, pode até o final, mas no fim você vai morrer do mesmo jeito, eu vou tentar aqui, o máximo que der aqui, mas, eu vou tentar aqui, já foi, cadê que você pôr o braço dele mano, vou pular a cena tá, basicamente, ele pega o Lord Okuro, e foge, aí, independente se você, consiga chegar até o final lá, você vai morrer do mesmo jeito, vai aparecer aqui, o escultor te salva, e você acorda com o braço Shinobi né, uma prótese Shinobi, essa prótese aqui, você vai usar muitas armas nela né, basicamente com o tempo, pra falar com ele aqui, aqui você pode ver, perguntar pra ele, diversas coisas, sobre o braço Shinobi, sobre o Kuro, diversas coisas, vocês depois dão uma lidinha aqui, nas perguntas, aqui, isso aqui é uma coisa nova, de vestígio, que não tinha antes, quando eu joguei, há muito tempo, ó, explicando sobre o vestígio, mandou comungar, no escultor, aqui tem uma área, que é interessantíssimo, você fazer, é um cara, que, tem como você treinar, aqui nele, você fala com ele, você pode treinar, defesa, ataque, todo tipo de combate, do jogo, é muito interessante, deixa eu, indo do escultor, aqui você pode, repousar, e fazer diversas coisas, com as armas, upgrade, o gancho, o gancho, o jogo tem um gancho, a habilidade é muito interessante, e amarro nela, cercaninhas de a China, mais um ídolo do escultor aqui, para a gente comungar, pronto, agora nós podemos viajar para cá, quando quiser, vou começar aqui, pelo alto, interessante, açúcar de ungo, açúcar de ungo, se eu não me engano, é um confeito, preparado para a benção, reduz temporariamente, o dano de vitalidade, recebido de ataques físicos, então basicamente, você usando esse aqui, recebe menos dano, tá, vamos tentar esse carinha aqui, atenção, quando você matar qualquer inimigo, tem como você puxar as moedas dele, o botão de ação né, então, sempre que você matar alguém, usa o botão de ação, para poder, sugar, as coisas, de utilização, ó, vou sugar, as moedas, fragmento de cerâmica, fragmento de cerâmica, não, tem um item lá embaixo, tem item lá embaixo, tem um item lá embaixo também, também. Aqui tem mais um item aqui, O que é isso? Tem uma galinha ali, eu vim para cá, eu preciso querer chamar a atenção dos caras ali, vai me atrapalhar, tem um atirador chato pra caramba ali, vem aqui de cima, dá um aéreo, usa sempre o botão, vou pungo na marra mesmo, toma, mais pastilha, pungo na marra, pungo na marra mesmo, não vou pungo na marra, cacorrinha, um golpe de mato, Tem um lugar aqui, acho que é aqui, aqui, tu cai aqui, tem um item aqui, açúcar de arco, esse açúcar aqui aumenta o seu ataque, basicamente você vai ter, aumentar o seu dano, não aumenta tanta coisa assim não, mas às vezes é essencial para você passar de um chefe, por um número de porrada você quebra mais a defesa dele, agora é a parte dos cachorros, não tem nada aqui, cachorrinho, ela ferrâmica, aqui tem um item shinobi, roda de shurikens, carro de ferramenta ferramenta anexa à prótese, basicamente você vai soltar Shuriken pela mão, pela prótese, é muito interessante, eu vou dar uma reposada aqui para encher o sangue, nós vamos enfrentar agora o primeiro sub-boss, eu chamo de sub-boss porque é difícil, mas ainda não é o chefe, esse sub-boss que eu chamo de sub-boss, eles dão conta geração, essas contas geração são importantes para a platina, são 40 no total, elas são encontradas matando o sub-boss, escondidas pelo mapa, tem alguns baús secretos e matando os sub-boss, normalmente são um pouco mais difíceis, mas nada que é possível, muitos sub-boss conseguem tirar uma barra de vida dele na furtividade, é interessante porque realmente a vida é complicada de matar ele, deixa eu só equipar a pastilha, se eu não conseguir matar ele, tem que usar, que é difícil. Ataques perigosos, quando aparecer um candida, tem que fazer algumas coisas. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.